Eu tenho cinco motivos principais por que eu faço minha cama todo dia. Primeiro, desde. Porque eu acho que ela fica mais bonita. Eu muitas vezes trabalho em casa, então isso me ajuda a toda vez que eu entro no meu quarto, olhar, poxa, minha cama tá bem feita, tá direitinho, tá tudo no lugar. E isso ajuda também a fazer com que a casa fique com menos sensação de bagunça. Você já começa o seu dia fazendo a sua cama. Segundo, porque eu tenho uma mania, digamos assim, de só dormir na cama feita. Então, se eu não fiz a minha cama de manhã, eu chego na hora de dormir, eu faço a cama, eu arrumo tudo bonitinho, coloco, leio sono no lugar e tal, antes de deitar. É uma mania minha. Então, quando eu chego e vejo minha cama pronta, eu durmo melhor. Realmente, isso me traz bem-estar na hora de dormir, tá? Me traz um sono melhor, o que já é muito difícil pra mim. Eu tenho dificuldade de dormir. Então, isso ajuda o meu sono. Terceiro, né? É porque realmente só leva um minuto. Coloca qualquer dia pra contar no seu relógio, no cronômetro do celular, quanto tempo você leva pra fazer a cama. Assim, eu não faço nada demais. Como vocês podem ver aqui, é o edredom que tá cobrindo a minha cama. Eu não faço nada demais. Eu dou uma batidinha no lençol, forro a cama, forro os travesseiros. E, assim, não coloco colchas, nem nada muito especial. Pelo menos no dia a dia, né? Então, isso realmente leva, assim, um minutinho. Quarto motivo. Porque me faz feliz, né? Faz meu marido feliz. Faz a minha casa ficar mais bonita. Então, a gente gosta de chegar no quarto e ver a cama feita. Se isso me faz feliz, faz meu marido feliz, por que eu não faria? E leva tão pouco tempo, por que eu não faria? O quinto, e eu acho que o mais... O motivo, assim, mais diferente pelo qual eu faço a cama, é que um dia eu escutei de um amigo uma coisa que fez muito sentido pra mim. E talvez faça pra você, eu falando isso agora pra você. Ele me disse o seguinte. Eu cuido das minhas coisas hoje pra que o universo possa me dar mais. Como é que eu quero conquistar coisas maiores e melhores na minha vida se eu não cuido bem das coisas que eu tenho hoje? Que eu possuo hoje? Se a gente não sabe agradecer o pouco que a gente tem hoje, a gente nunca vai conquistar mais. Então, pra mim, isso faz muito sentido na hora de fazer a cama todos os dias. Não sei se isso faz algum sentido pra você. Espero que mude alguma coisa na sua vida. E eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você também faz a cama todo dia, se isso faz diferença pra você, se você acha que fica mais bonito, ou até mesmo se você tem algum outro hábito, né, ao acordar ou algo que você faça todo dia que você acha que ajuda a eliminar a bagunça da sua casa. Coloca aqui nos comentários. Eu quero ler todinhas. Tá bom? Um beijo!